Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para um vlog, primeiro vlog do ano. Faz tempo que eu não gravo vlog aqui pra vocês, né? Vira e mexe, vocês me pedem aí pra eu gravar vlog. E hoje é um sábado, não vou fazer atendimento, então vou estar em casa fazendo várias coisinhas. E aí eu decidi ligar a câmera. Hoje me deu vontade de fazer vlog, gente. Não é sempre que me dá vontade de gravar vlog, não, tá? Mas hoje me deu vontade de vir aqui gravar, ligar a câmera e fazer vlog, mostrar o dia e passar o dia com vocês. E hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Tenho que ir no supermercado, tenho que gravar vídeo. Inclusive por isso que eu já fiz essa makezinha aqui bem basiquinha. Mas eu tenho que gravar vídeo, tenho que fazer outras coisas também aqui na casa. Enfim, tenho várias coisinhas pra fazer. Já estou acordada já desde sete e meia, já fiz várias coisinhas e agora eu vou preparar o café da manhã. E aí eu falei assim, pensei, né? Poxa, poderia fazer um vlog, nunca mais eu fiz, né? E estamos começando aí 2021, né? Então é isso aí. Bora lá pro primeiro vlog do ano. Eu espero que vocês gostem de passar esse dia aí comigo. E vamos lá. Eu espero que vocês gostem de passar esse dia. Gente, eu tô aqui na função de organizar. na casa. Ai, eu já tô toda suada. Olha só como é que eu fico. É bom que eu sempre consigo testar produtos novos de maquiagem. E eu sempre coloco assim mesmo, gente. Pra teste, pra jogo. Eu coloco um dia que eu vou suar muito. E aí eu sou mais ainda, gente. Porque tá calor, né? Verão, calor, infernal, enfim. E também porque eu preciso fechar todas as janelas da casa. Eu fecho a porta do banheiro, eu fecho as janelas do quarto, fecho a porta da sacada, porque aqui venta muito. Senão não adianta, né? Eu tô lá, tô aqui limpando e o vento vai bater em frente. E aí o vento vai batendo e vai sujando tudo de novo. Eu tô aqui no banheiro. Ontem eu limpei a privada e não limpei a pia. E aí eu jogo o lisoforme, deixo agindo 10 minutos. E depois venho com papelzinho toalha, só tirando o excesso e a sujeira. Só que aí eu esqueci de fechar o vitrô do banheiro e secou. E aí agora eu joguei aqui de novo. Antes de começar o trabalho, né? Com exceção que eu fiz essa maquiagem aqui com vocês no Instagram. Então se tu não me acompanha lá no Instagram da Eudora, eu vou deixar aqui na tela pra você. E tem o link aqui também no box de informação que tu pode me acompanhar por lá. Lá eu interajo com vocês praticamente todos os dias, mas no da Eudora é relacionado somente a Eudora. E maquiagem, somente o meu trabalho. Mas aí eu faço maquiagem com vocês, testo produtos, enfim, é bem legal. Faço vendas também, tá? A minha plataforma de trabalho online hoje é o Instagram da Eudora. E aí eu tô sempre por lá. Como eu estava falando? Aí eu elaborei essa maquiagem hoje com vocês lá no Instagram, né? Mas geralmente eu, na semana, eu treino. E aí depois do treino eu vou sempre fazer as coisas em casa. E depois, na parte da tarde, que eu vou trabalhar, né? Colocar, gerar conteúdo e tal. Hoje, como eu não fui pra sala de atendimento, aí eu decidi fazer essa maquiagenzinha aqui com vocês, como eu já tava querendo gravar vlog e vou fazer vídeos mais tarde. Inclusive, gente, eu tô pensando em fazer o vlog pelo apartamento hoje. Eu não sei, eu tô pensando. Porque já faz tempo que eu tô precisando fazer esse vlog, né? Já tem mais de um ano que a gente tá aqui. Tem um ano e... Dezembro, janeiro, um ano e dois meses. E vocês sempre me pediam, até pararam de pedir o vlog, né? E aí por isso que eu tô até dando uma organizada na casa pra eu fazer o vlog pra vocês. Ai, eu tô super cansada, gente. Ai, colocando tudo em homem. Olha lá, casa que tem criança, gente. É urso. Olha só, meu sofá é sempre assim. Sempre com urso, sempre com brinquedo. Mas é assim, né? Casa que tem criança é assim. Tô aqui colocando roupa pra lavar. E aí, gente, eu vim colocar roupa pra lavar e me dei conta do quanto a minha máquina estava suja. Sério. Por fora, sabe? O dispenser. Esse dispenser aqui, a minha máquina é bem antiga. Esse dispenser aqui, ele estava super sujo por dentro. O vidro, a tampa. Gente, tava muito suja. São coisas que eu sou um pouco relaxada. Porque eu demoro pra ver que precisa ser limpo, sabe? Enfim. Bom, então eu vou... Tô colocando aqui roupa pra lavar. É roupa de cama e algumas toalhas. É roupa de cama e três toalhas de rosto. Duas são novas. Por conta disso, eu não vou colocar maciante. Toalha, gente, eu gosto de lavar com vinagre. Eu gosto de fazer o enxágue. Aquela última água com vinagre. Porque ela deixa a toalha macia. E a toalha, ela não perde aquela maciez, sabe? Do feupudo. Enfim, gente, eu não sei explicar. Mas eu gosto assim. Então eu vou aplicar. Eu vou colocar... Usar sabão em pó. Que é o último que eu vou comprar. Eu agora vou voltar a usar sabão líquido. Porque as meninas me falaram que sabão em pó com o tempo vai estragando a máquina. Na verdade, é uma coisa que eu já sabia. Só que aí a gente acaba esquecendo, né? E... Então eu vou voltar a comprar sabão líquido. Hoje eu vou no mercado. Já vou trazer sabão líquido. Porque eu não sei vocês aí, gente. Mas aqui eu lavo roupa. Todo santo dia eu tô lavando roupa. Sério. É incrível como todo dia eu lavo roupa. E aí eu vou colocar aqui... O pinho sol. Que vocês tanto me perguntam... Vocês sempre me perguntam como é que eu uso o pinho sol nas roupas. Eu uso em todas as roupas. Cama, mesa, banho. Principalmente roupa de treino, roupa do dia a dia. Eu uso em todas as roupas. E eu coloco no dispenser, tá? Eu não jogo direto na roupa. Eu coloco aqui, ó. Gente, o meu dispenser, ele tem... Três espaços. Ele tem o espaço pra alvejante. Que é esse aqui. Ele tem esse espaço aqui que é pra sabão em pó. Mas eu também não jogo sabão em pó aqui. Eu jogo direto na máquina. Porque conforme a água vai caindo, o sabão em pó já vai diminuindo. Eu acho mais eficiente. E outra. Jogar aqui vai entupindo a saída de água ali dentro da máquina, tá? E aí eu coloco aqui, eu coloco o amaciante. Hoje como eu tô lavando toalha. Principalmente eu tô lavando duas toalhas de rosto novas. Finalmente eu comprei pelo menos duas toalhas de rosto novas. Que eu tava sem toalha de rosto. Eu vou colocar o vinagre. Esse aqui, ó. Gente, vinagre de álcool. Esse mais baratinho. Mas eu uso de álcool. Eu gosto de usar o branco. E então eu vou colocar o pinçol aqui. Bem aqui, gente, ó. E é 100ml. Eu meço aqui nesse copo medidor. Esse copo medidor fica só aqui na minha área de serviço. Eu meço 100ml. E jogo aqui, ó. Não vou jogar aqui porque pode cair no chão, né? E jogo no espaço de albejante aqui no dispenser da máquina, tá? Já no outro lado do dispenser eu jogo o vinagre. Aí eu coloco na parte do amaciante. Porque o vinagre vai entrar no lugar do amaciante. Que é na hora do enxágue, tá? Coloco aqui. Já coloquei o sabão em pó. E coloco pra lavar. Ó. Então eu joguei aqui, ó. O sabão em pó aqui. Diretamente. E o dispenser tá aqui, ó. Com o pinçol. E com o vinagre. Que parece que não tem nada, né? Mas tem, porque o vinagre é transparente. Tá bom? E aqui eu vou colocar no ciclo. Como eu tô lavando roupa de cama, toalha. Eu gosto de fazer um ciclo mais longo, né? Eu tenho esse ciclo aqui, que é o ciclo do dia a dia. Que também serve pra roupas de cama, mesa e banho. Mas eu gosto de usar esse aqui, que é o especial. Pra roupa de cama, né? Porque por conta do calor a gente acaba que soa muito. E ele também já entra, a máquina também já entra no nível alto de água. E eu acredito que até mesmo também no modo de lavagem, ela deve lavar com mais eficiência. Por conta de ser um nível, uma opção especial, né? Pra cobertores, cortinas e tapetes. Que são, às vezes, um pouco mais sujos, né? E é isso, gente. Bora lá lavar essa roupa. E agora eu vou lavar louça. Ó, como vocês podem ver, minha máquina já é bem antiguinha, gente. Bem antiga mesmo. O Ezio tem cinco anos. A minha máquina deve ter uns... Gente, a minha máquina deve ter uns nove anos. Por aí. Eu tenho ela há bastante tempo. Eu comprei ela bem antes de ter o Ezio. Então eu acredito que ela tenha aí mesmo uns nove anos. E ela é muito boa, tá? É essa aqui, ó. A Brastemp Ative 11kg. Gente, já tô quase que terminando o almoço. Deve ser uma e meia agora. E é o horário que a gente almoça todos os dias mesmo, né? Uma e meia, então... Tá tudo ok. Tá quase pronto tudo. Aqui eu já tô com um feijãozinho quentinho. Aqui eu já tô com um arroz branquinho, fresquinho. Aqui eu tenho uma abóbora também já refogadinha no ponto. Aqui eu tô com uns filézinhos de frango já que deixei marinando, né? Pra pegar o sabor do tempero. Que é filé de frango eu compro o peito e eu mesma vou cortando. E aí ficam uns filés assim definidos, né? Uns mais grossos, outros mais finos. Uns mais bonitos, outros mais quebradinhos, enfim. E aí eu coloquei aqui de tempero, eu coloquei sal rosa do Himalaia. Coloquei alho em pó. Coloquei um pouquinho de lemon pepper. Esse aqui que é ótimo pra frango, né? Esse aqui é o alho em pó. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino. E páprica defumada. Gente, eu reutilizo todos esses potes de vidro que vocês estão vendo. Eu reutilizo. Inclusive esse daqui, que é a pimenta calabresa. Eu coloquei aqui também nesse vidrinho que já era um outro... Que foi uma pimenta que eu comprei e tô reutilizando os vidros. Todos eu reutilizo. A maioria são de óleo de coco. Óleo de coco. Esse aqui é de doce de leite. E esse daqui é o da pimenta. Enfim. E aí tá com esses temperos aqui. Eu vou colocar pra fritar agora na minha frigideira nova. Que está aqui. Cadê minha frigideira nova? Aqui. Ei, ei, ei. Não sei se já entrou aí o vídeo de comprinhas. É o último vídeo de comprinhas que eu gravei. Que inclusive eu gravei no dia do meu aniversário. E aí eu mostrei essa frigideira aqui, ó. Que eu comprei. Essas frigideiras bem pra culinária mesmo. Também pra fazer carne, espaguete. Enfim, gente. Pra fazer tudo. E ela não precisa de colocar... É óleo, né? Não precisa colocar gordura. Pra... Pra utilizar quando você for fazer qualquer coisa. Ela sozinha, ela já... Ela não gruda o alimento. Deixa eu puxar essa panela aqui. Como ela é grandona, ela precisa de mais espaço. Então vou deixar ela aquecendo pra colocar os filezinhos. E aí aqui eu já tenho uma saladinha também pronta. Aqui eu tenho beterraba ralada. Couve cortadinha. E tomatinho. O do Ezio tá aqui. A couve dele eu já coloco no pratinho dele. Porque a couve dele eu pico um pouquinho mais. E o tomatinho dele eu também corto mais em cubinhos. Isso aqui é do meu esposo. E sim, ele come beterraba também. É que eu vou temperar a salada. Então eu... A beterraba eu coloco no prato dele já temperadinha. Com sal, azeite, vinagre, limão. Enfim, com o que eu temperar. Eu colocando o frango aqui na frigideira. E achando que tava filmando e não tava. Ó, gente. Eu não coloquei nada de gordura na frigideira. E não gruda. Vocês tão vendo? A única coisa que eu esqueci, né? De quando... No dia que eu comprei. É que essa não vem com tampa. Então eu preciso comprar uma tampa. É lá na loja que eu comprei. Vende tampa solta também. Então eu preciso comprar uma tampa. Porque não dá, né, gente? Pra... Precisa abafar pra poder... Cozinhar de forma uniforme e tal. E mais rápida. Mas aí eu vou me virando aqui. Uma tampa que eu tenho que tomar aqui. Pra pelo menos os... Os filézinhos. Ó. Cobriu. Vai ser assim. Vai ter que ficar dentro da frigideira. Porque essa é a tampa maior que eu tenho. E aí eu já vou providenciar uma tampa pra... Pra essa frigideira. Pra poder fazer... Aí as minhas receititas. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É... Quando eu coloquei a tampa... O frango solta, né? Uma aguinha. Então subiu aquela aguinha. Deu aquela cozida. E aí... Quando a água secou, eu tirei a tampa. Já pra dar essa fritadinha. Essa leve fritadinha. E olha como fica sequinho, sequinho, sequinho. Os alimentos. Na hora que eu vou lavar a frigideira, eu vou mostrar pra vocês. Que quando eu tiro o frango, eu já coloco um pouquinho de água quente nessa frigideira. E já amolece. E não precisa esfregar. Porque eu não passo a esponja com a parte grossa nessa frigideira de jeito nenhum, tá, gente? Porque foi um investimento. Então, né? Não dá pra fazer isso. Aqui já temperei a saladinha. Coloquei azeite, orégano, sal. E aí, eu esqueci que eu tinha comprado isso aqui, ó, gente. Esse negocinho aqui, ó. Sumo de limão. Que é ideal pra temperar mesmo. Carnes, saladas, né? Em vez de você estar espremendo limão e manchar a tua mão. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é mancha de limão. Porque todo dia de manhã eu bebo água, né? Eu quebro o jejum com limão. Então, pra não acontecer isso, ó. Suminho de limão. Tá aqui também, aqui tem outros temperos, aqui ficou óleo. Enfim. E é isso, gente. Bora almoçar. Terminei de almoçar faz tempo. Ai, que calor. Enfim, terminei de almoçar já faz tempo. Já tô aqui na arrumação da cozinha. E aí eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês a lavagem da frigideira. Eu almocei e depois fiquei ali uns 5, 10 minutos na mesa. Aproveitei o tempinho de descanso do almoço. Eu sempre gosto de fazer isso pra postar no Instagram da Eudora, né? Que é o meu Instagram de trabalho. E a gente, quando trabalha em algo, a gente precisa ter constância, né? E eu já tava dois dias sumida de lá. Por isso que hoje de manhã eu fiz essa maquiagem por lá. Conversei bastante. Agora fiz o primeiro Reels. Acreditem se quiser. O primeiro Reels da minha conta da Eudora. E é isso, gente. Eu fico com o computador aqui em cima do forno. Do forno elétrico. Pra ir fazendo as coisas e me atualizando. Tanto assistindo vídeo no YouTube, no Instagram, ou um documentário. Alguma coisa, alguma série. Eu fico aqui assistindo pra, né? Passar um tempinho, passar mais rápido. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo a frigideira. Meu esposo que foi o último a fazer o prato dele. E ele não colocou a frigideira de molho. Então, ele colocou bem depois que já tinha feito o prato. E aí, ele também não colocou com água quente. Então, também é a primeira vez que eu vou testar. Mas, ó. Vocês estão vendo? Olha como solta fácil o sujeiro, ó. Estão vendo? Passou no dedo. Eu gostei muito dessa frigideira, gente. Foi um baita do investimento, ó. Vou jogar um pouquinho de detergente puro. E aí, pra lavar panela, eu uso essa esponja aqui. Essa roxinha aqui é mais grossa, né? Então, acaba que dá até uma areada na panela. Mas, pra essa frigideira, eu jamais vou usar esse lado da esponja. E sim, esse lado aqui que é macio. Gente, olha isso. Saiu tudo. E lembrando que eu não coloquei uma gota de óleo nessa frigideira. Nada. Acho que valeu a pena, né, gente? Gente, agora eu tô aqui, ó. Na função de guardar roupa. Eu recolho a roupa já dobrando. Então, eu acho que fica muito melhor já pra ir pegando e colocando no lugar, né? Inclusive, era uma coisa que eu ficava procrastinando muito com relação à roupa. Por conta disso. Porque eu tirava do varal. E aí, colocava aqui em cima da cama. E levava dias pra dobrar e guardar. Pra separar, pra passar. E acaba que amassa mais ainda a roupa. E eu acabava passando roupa, assim, sem necessidade. Então, agora eu já tô criando o hábito aqui. Porque esse era um hábito que eu já tinha lá na antiga casa que eu morava. Eu já tinha esse hábito. De recolher a roupa do varal, dobrando. Colocava na bacia e facilitava na hora de guardar. E aí, aqui, eu não tava fazendo isso, né? E aí, eu tô criando esse hábito agora. E tá me ajudando muito. Porque, tipo, eu recolho, já dobro, boto na bacia e trago pra cá dobradinha. E já vou colocando nos seus devidos lugares. Gente, eu já fiz tanta coisa. Depois que eu lavei a frigideira com vocês. Eu já coloquei mais roupa pra lavar. Já recolhi, tirei a outra roupa, né? Da máquina. Já estendi. Já recolhi a roupa que tava na área de serviço. A roupa que tava no varal de chão. Já dobrei e agora tô guardando. E aí, agora eu vou dar uma organizada. Não, eu vou mostrar pra vocês. Já, já, aqui em cima da minha cômoda. Que é onde eu deixo as minhas makes. Que, inclusive, tá um pouquinho bagunçada. Vocês não reparem, tá? Porque eu tava só esperando deixar o sol baixar pra ir no mercado. E aí, acabando, eu vou no supermercado. Gente, os meus dias são assim. Sim, praticamente todos os dias são assim. E é muito cansativo. E é uma coisa que eu falei pra mim mesma. Que eu não quero isso pra 2021. Eu quero dias mais leves. Mais tranquilos. Com menos correria. A gente te dá 11h30 da noite. Às vezes eu ainda tô fazendo coisa. E eu não sei. Eu acho que eu não tô me organizando, né? Direito. Me planejando direito. E aí tá acontecendo tudo isso, né? Eu fico horas e horas do dia. Trabalhando. Faço uma coisa. Já saio de um. Já saio de um. Já vou pra outro e tal. Mas também tenho que levar em conta que eu trabalho, né? Em casa. Tenho o meu espaço também lá no Pirequê. Enfim, eu fico me dividindo entre várias coisas. E acaba que eu fico muito sobrecarregada. Muito sobrecarregada. Então, enfim. Eu vou tentar me planejar melhor. Gente, eu vou terminar de guardar essa roupa aqui, tá? Tchau. 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 Deixa eu mostrar aqui a cômoda rapidamente pra vocês. Que é o meu cantinho de gravação. Que é o cantinho onde eu faço os stories pra vocês. Olha eu aqui. Oi. É esse espelhinho aqui que eu uso. Que eu coloco assim, ó. Que eu pego a luz artificial e a luz natural. Que vem dessa janela aqui, que fica na lateral. Então, por isso que vocês sempre me veem, assim, mais um lado do meu rosto mais claro. Porque eu pego a luz dessa janela aqui. E aí, o que eu faço? Eu tento colocar o espelho aqui de uma forma que reflita, né? Luz no meu rosto pra ajudar. Bom, então esse aqui é o meu cantinho, né? Onde eu faço minhas coisinhas aqui. Bom, então aqui eu tenho esses porta-retratos que são do Natal. Ainda falta eu imprimir a foto do primeiro Natal do Ezio. Que inclusive foi até uma montagem bem bacana que eu fiz. Que o primeiro Natal que a gente tirou foto, né? Foi o primeiro Natal dele. Ele chorou quando viu o Papai Noel. Ele ficou meio assustado. Então a gente tem essa foto aqui que é o segundo Natal dele. A gente tem esse aqui que é o terceiro Natal dele. A gente tem esse aqui que foi o quarto Natal dele. E aí, esse ano seria... Ano passado, na verdade, seria o quinto Natal dele. Mas não teve Papai Noel esse ano por conta da pandemia, né? Então, tipo, a gente tem os três anos. Falta o primeiro. E o desse ano, do ano passado, não vai ter, né? Por conta da pandemia. Aqui eu tenho alguns produtinhos pra levar lá pro salão. Pra maquiar cliente. Aqui, gente, nessa caixinha onde eu deixo fotos. Eu tenho a assinatura da Fosfato. E eu vou deixando as minhas fotos aqui. Aqui eu tenho os perfumes. Que atualmente eu tenho. São esses aqui. Vários da Eudora, né? Aí tem esse daqui que é bem antiguinho. Que é o Jador da Dior. Mas eu não consigo me desfazer dele. Ele já nem deve ter mais fragrância. Deve estar bem fraquinho. Mas eu não consigo, gente, me desfazer. Ele é um vidro bem grandão. E eu me identificava muito com esse perfume. Mas não me identifico mais. Então, tipo, eu quase não uso. Mas eu tenho aquele apego. Aquele carinho por ele. E esse daqui é um perfume floral. Que eu ganhei numa compra que eu fiz na Sephora. Há alguns anos atrás. Acho que uns três anos atrás. E aí ganhava esse perfume aqui da J.Lo. É um toalete. Mas esse, gente, é muito, muito, muito floral. Assim, eu não curto muito floral. Mas de vez em quando eu uso. Aí aqui eu tenho os itens de maquiagem. Como máscara de cílios, corretivo, lápis de olho. Entre outras coisas eu deixo aqui. Dentro dessa caixinha tem pigmento, glitter. Entre várias outras coisas. Aqui tem o perfume do meu esposo. Que ele usa. Esse aqui é o Parfum da Eudora. E eu dei pra ele no dia do meu aniversário. Esse daqui, o For Life. Que maravilhoso. Esse é Colônia, gente. Eu gosto mais desse do que o do... Desse daqui. Esse do Parfum. Eu gosto mais do Impression. Que é só o Impression. Que é o marrom. É maravilhoso. Aí aqui nesse organizador aqui, gente. Eu deixo minhas paletas. Essa aqui é uma paleta de blush. E aqui ficam as minhas paletas. Essa é a Le Blanc da Eudora. Essas são as duas da LF Pro que eu tenho. E agora eu tenho que ter a outra, né. É a básica e a Colors. Cores. E aí agora saiu a Cores 2. Assim que eu tiver uma graninha disponível, eu vou comprar. Aí aqui tem mais paletinha. Ó, Maybelline. Nina. Boca Rosa. Tem duas da Eudora. E agora tem a nova aqui também, da LF Pro. Aí aqui, gente. É o que eu mais uso. Aqui eu coloquei nessa cestinha. Ó, aqui tem a pomada de cabelo do meu esposo. Que ele usa essa aqui da Eudora. Que é maravilhosa. Ele adora. Aí aqui tem essa cordinha aqui do perfume Chic Lip. Que sempre cai. Aí eu arranco. Deixa eu colocar aqui. Aí quando eu vou colocar o perfume, eu arranco e deixo aqui em cima. Aí aqui tem vários itens. Que são os itens, assim, gente, que eu mais uso. Tá? São os produtos que eu gosto de deixar bem de fácil acesso mesmo. Que são os que eu mais uso. Então aqui eu tenho bases. Primers. Aqui tem o CC Cream, da Eudora. Aí aqui tem esse iluminador. O Hydra Glow. Acho que é isso. Os pós, né, que eu tô testando. Produtos da LF Pro. Blushes, iluminadores. Fica tudo aqui nessa cestinha, gente. Essa é a cestinha, assim, que mais tem coisas. Aí aqui, como eu falo pra vocês que eu reutilizo, né, tudo de vidro. Aqui tem essa embalagem. Que é do creme corporal. Da fragrância Rouge, de Eudora. E aqui eu coloquei os meus tintes e os balmes. Então aqui eu tenho os balmes da Nina. Tenho os tintes da Eudora. Esses líquidos. Tem o tint da Boca Rosa. Tenho um balme sem cor da hidratante labial da Eudora também. Então eu deixo aqui todos juntinhos. Aqui, esse organizador, eu coloquei pincéis. Vários pincéis que eu tenho. Esses aqui são de olhos. Tem alguns de rosto também. Esses aqui são os de rosto. Aqui tem a embalagem do CS15 da Eudora, da LF Pro que eu comprei. Aqui fica o fixador, água termal, fixador, água micelar. Aqui ficam as minhas esponjinhas. Todas as minhas esponjas estão limpas. Com exceção a da Mari Saad. Que é a que eu estou usando no momento. Eu estou com esses dois hidratantes aqui. Porque eu ainda tenho um pouquinho deles. Tem vestígio deles aqui. Então eu estou deixando aqui para poder usar. Esse é o meu colírio que eu uso todos os dias. Que eu tenho alergia ao pólen das flores. Aqui são batons, gente. Muito batons. Gente, eu tenho muito batom. Não preciso nem precisar de alguns batons. Aqui tem batons. E aqui tem os pincéis que eu estou usando no momento. Eu deixo separado daqueles ali que são limpos. E é isso, gente. Essa aqui é a minha cômoda. Aí aqui nessa gavetinha aqui. Uma bagunça que vocês vão cair para trás. Tem as minhas semijóias. E entre outras baguncinhas. Que eu preciso organizar. Mas eu tenho muita preguiça. Ih, gente. Olha que sol. Olha. Nossa, tão solzão. Fechar a cortina. Daí, gente. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou sentar lá na frente da dispensa. Para poder fazer a lista do que eu vou comprar no supermercado. Vocês também fazem lista antes do supermercado? Ou vocês vão... Joga assim no ar. Tipo... Ah, eu tenho mais ou menos uma noção do que eu preciso. Ou do que eu tenho em casa. Então... Vocês fazem lista? Porque eu faço. E eu gosto de fazer no papel. Eu não gosto de fazer no celular. Quando eu faço compra de mês. É uma compra muito grande no atacadão. Eu... Levo o celular. Para calcular quanto que vai dar a minha compra. Então eu levo o celular para isso. Mas a lista é na folha. Aí o que eu faço? Eu vou anotando cada produtinho. Cada item que eu vou pegando. E vou... E vou... E vou... E vou... Colocando o preço do lado para poder somar. Para antes de eu ir para o caixa, gente. Eu ter certeza se eu vou ter todo o dinheiro para pagar a compra. Porque, né? Ninguém merece chegar lá no caixa. E simplesmente não ter o dinheiro todo para pagar. Deve ser muito vergonhoso. Já aconteceu comigo. Mas assim... Tipo, faltava pouco. E aí eu sou malandra, né? Tipo, o caixa vai passando. E eu vou pedindo para ela ir me informando. Quanto que está dando. Quanto está dando. E aí quando eu vejo mais ou menos o que eu tenho. Aí eu paro. Pera um pouquinho. Eu vou tirando as coisas. Mas já aconteceu. Acho que já deve ter acontecido com todo mundo, né? Bom, gente. Então deixa eu fazer isso aqui agora. Até já. Gente, acabei de chegar do mercado. Hum. Meu marido teve que trabalhar. Achei que estava com o batom borrado. Meu marido teve que trabalhar. A gente se dividiu. Eu fui no Carrefour. E ele foi no primeiro preço. Nossa, olha o meu cabelo. Como é que está. Enfim, fim de dia assim, né? Olha, gente. A gente tem uma habitante nova morando aqui com a gente, ó. Uma largatixa. Eu falo para o Edson que é uma largatixa bebê. Que a gente tem que cuidar. Para ele ter... Aprender que a gente não pode sair matando tudo. Quanto é tipo de bicho e ter medo. Enfim, né? E a largatixa não faz mal para ninguém, né, gente? Fala sério. Então, aí a gente se dividiu. Eu fui para o Carrefour, que é um pouco mais distante. Eu fui andando. E aí eu volto de Uber, né? Com todas as sacolas. E meu esposo foi no supermercado, que é um pouco mais próximo. E ele ia pegar pouquinha coisa, dava para trazer na mão. E aí o Edson ficou com ele. E aí, o que aconteceu? Ele teve que trabalhar, porque ele está de plantão hoje. Espera aí, gente. Olha como ele está suja. Ele está de plantão hoje. E aí deu o local. Então, ele teve que trabalhar. E deixou o Edson com uma amiga nossa aqui na lanchonete, que tem aqui do lado do prédio. E aí eu já vou aproveitar, descer com a Stitch, com a Ditapuji ali, ó. Que tem Stitch. Stitch. Olha ela lá. Ela já quer descer. Quando eu pego a guia e o frasquinho para limpar as patinhas, já fica toda animada, pulando. Enfim, gente. Cheguei agora do mercado. Vou descer com a Stitch. Vou pegar o Ezio. E quando eu voltar, eu mostro para vocês o que foi que eu comprei. Que foi pouca coisa também. Foi só para terminar o mês de janeiro mesmo, para a gente poder fazer uma compra de mês em fevereiro. Beleza? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Espera aí. Vou mostrar para vocês rapidamente o que foi que eu comprei. Tá? Tá aqui. Foram só essas coisinhas aqui. Tem algumas coisas de geladeira que eu mostro já, já. Então eu vou iniciar mostrando aqui essa areia de gato que eu comprei. Essa areia higiênica. É da marca Carrefour. E o que eu gostei é que tem uns grãos bem grandes. Porque a minha gata, a Pandora, aquela bichinha ali, ó. Gente, ela faz uma sujeirada quando ela está jogando, quando ela está enterrando os cocôs, o xixi dela. Ela faz muita sujeira. Então eu peguei essa em grande para ver se será mais eficiente, tá? Aí aqui diz que absorve e desodoriza. E que é uma areia ecológica, tá? Isso aqui é uma areia de 4 quilos. Vou colocar para teste. Eu nunca usei. Para a minha cachorrinha, eu peguei dessa raçãozinha aqui, ó. A Pedigree Equilíbrio Natural. Que é para adultos de raças pequenas e minis. É um alimento prêmio. Não é essa aqui que ela come. Mas ela já comeu dessa ração há muitos anos atrás. Ela come uma ração da marca Especial Dog Senior. Que é próprio para cachorro velhinho. Mas não tinha nenhuma ração sênior lá no Carrefour. Então eu decidi trazer dessa daqui que ela já comeu dessa daqui. Eu sei que vai dar um pouquinho de dor de barriga nela. Mas, gente, como eu ia para o perequê hoje fazer atendimento. Eu ia trazer ração para ela. Eu ia trazer areia para gato. Porque meu irmão tem um pet shop, né? Como eu não fui, gente, eu tenho que me virar por aqui mesmo. E aí eu não... Vocês viram o meu dia, como é corrido, né? Eu não tive tempo de ir num pet shop que tem aqui perto. Pode ser que eu encontrasse alguma ração sênior também. Não sei, porque eu não compro por aqui. E aí eu decidi trazer a Pedigree Equilíbrio Natural. E está tudo bem, porque ela já comeu. Eu tenho certeza que vai dar certo. Essa ração é bem boa. Ela tem pedaços pequenos, para bocas pequenas. Tem grão integral e é 100% natural. Não tem corante, não tem aromatizante, tá? Então, assim, eu acho que vai dar certo, porque ela também já comeu. E não é uma ração ruim, né? Pedigree é uma marca muito boa. Daí eu comprei aqui umas coisinhas. Deixa eu mostrar aqui. Comprei uma lâmpada aqui para o banheiro do... Aqui da área de serviço, que a lâmpada queimou. Comprei uma fita dessa daqui, ó. Da Scott. Essa daqui diz que 20 centímetros suporta até 5 quilos. Gente, eu comprei essa fita para colar o quadro de madeira. Quando eu fizer o tour pelo apartamento, vocês vão ver. Para colar um quadro de madeira, que foi uma foto que a gente fez quando o Wesley fez um ano. E assim, gente, meu esposo está levando uma vida para pegar a furadeira emprestada com o zelador. Para poder pôr o quadro na parede. Então, eu comprei isso aqui. Aí a gente passa no quadro e cola. O quadro é super leve, então vai dar super certo. Mas eu decidi trazer esse aqui, né? Por conta de... Vai que cai, né? Enfim, aí também não precisa furar. Peguei dois ganchinhos desse daqui. Um para colocar... Inicialmente, eu fiquei com preguiça de ler lá no supermercado. Eu não sei se isso aqui cola só em azulejo. Se colar no guarda-roupa, em madeira, eu vou colar no guarda-roupa para pendurar as minhas bolsas na lateral do guarda-roupa. Porque eu estou sem onde pendurar as minhas bolsas. Por isso que eu comprei até o de tamanho G. Se não der certo, eu coloco aqui na cozinha e penduro o pano de prato também. Não tem problema nenhum. Então, aqui eu peguei canela. Meu esposo faz a panquequinha de banana dele. Às vezes eu como também. Não sou muito fã, não. Mas aí precisa de canela. Eu peguei dois molhos de tomate. Peguei dois bols. Gente, vocês acreditam que a gente não tinha um bol para fazer nós comer nossas frutas e tal? Enfim, a gente não tinha. E aí estava na promoção hoje lá no Carrefour de 13, de 14 por 9. Aí eu peguei esse laranja, que era a única cor que tinha, para o meu esposo. E peguei um rosa, que era o último rosinha. É um para mim, um para o meu esposo. Peguei aqui milho de pipoca, três pacotes. Peguei macarrão, espalhete 8, espalhete 9. Peguei esse pacote aqui fechado de miojo, né? Macarrão instantâneo. Batatinha palha, que amanhã eu vou fazer um fricassê. Gente, eu falei que amanhã eu vou fazer um fricassê, que minha família vem almoçar aqui amanhã para comemorar o meu aniversário. Eu nem lembro se eu falei. Enfim, comprei batatinha palha para fazer o fricassê. Creme de leite também, eu comprei para fazer o fricassê e para repor, né? Para não faltar, para deixar aí. Peguei três latas de atum. Esse aqui é da marca Carrefour. E é atum ralado. Eu gosto de atum sólido, mas não tinha de nenhuma marca atum sólido. Então eu trouxe esse ralado mesmo. Peguei duas latas de milho em conserva também, para fazer o fricassê amanhã. E aí eu reponho depois. Peguei um quilinho de feijão. O meu feijão carioca acabou, estou só com dois pretos. Então eu já peguei um quilo de feijão carioca. Peguei rúcula para fazer a salada amanhã. Tomate. Brócolis, que acho que está no tempo de brócolis. O preço está bem em conta. E está assim, bem bonito. E eu estou fazendo brócolis quase todo dia para a gente comer. Peguei um azeite andorinha. Azeite de oliva. E é esse azeite aqui, gente, que eu uso tanto para cozinhar quanto para temperar a salada. Eu gosto de cozinhar com azeite. Então é esse azeite de oliva que eu uso. E comprei também um óleo de soja, que estava com preço bom. Estava R$7,16, comparado aos preços que vem sendo cobrado. Estava com preço bom. Peguei um aqui. Aí produtos de higiene e limpeza, eu peguei três pinhos sol. Gente, essas comprinhas aqui que eu fiz, eu não tive muito tempo lá. Eu já vou explicar o que aconteceu lá, que eu não tive muito tempo de passar em todos os corredores. Que eu acabei nem fazendo a lista e eu também vou explicar porquê. Então eu comprei basicamente para repor, tá? Tipo milho, molho, macarrão. Para não acabar. Para dar tempo de chegar até o mês que vem. E a gente sabe quando você quer pegar alguma coisa, fazer alguma coisa para comer ou para limpeza. Enfim, e não tem. É para isso, tá? Para não acabar. Então eu peguei três, um litro e meio aqui de pinho sol para lavar a roupa, tá? Aproveitei a promoção e peguei o meu desodorante, que é o Dove, que eu amo esse desodorante original. O preço dele normal, gente, é R$14, R$15, R$13. E hoje estava com uma promoção no Carrefour, pegando três, saía por R$10 e alguma coisa. Então eu já peguei três. Aproveitei e trouxe para o meu esposo também, só que ele usa desse daqui, Rolon. Eu não sei quanto que era esse, também não lembro quanto que saiu esse daqui, mas é menos de R$10. Aí peguei desse daqui, ó, o Sport Fan. Aí peguei pato geral adesivo, que eu não deixo faltar, que eu já tenho que pular no vaso. Peguei dois refil de ride, aqui para combater os mosquitos. Esse daqui foi o meu esposo que comprou, ó, eu falei para vocês que eu ia comprar sabão líquido. E ele comprou esse daqui, o Almo Lavagem Perfeita, 900ml, estava por R$7,99. Gente, tinha uma promoção lá no mercado que ele foi, muito boa promoção. R$7,99. Peguei aqui um pato, limpeza profunda também, esse daqui que a gente põe dentro da privada, né, que o meu já tinha acabado. Peguei de lavanda de novo, porque eu gostei do cheirinho, achei bem legal. Aí peguei um detergente concentrado, eu queria neutro, mas não tinha, e eu queria testar esse daqui da Cif. Então eu peguei esse de limão, ó, diz aqui que uma gota, uma gota máxima de potência, remove até 100% de gordura. Difícil, não deixa resíduos, é suave com as mãos, máximo rendimento. Mas na verdade isso aqui eu não trouxe para lavar as mãos não, para lavar a louça não, gente. Isso aqui eu uso para várias coisas na limpeza da casa, tá? Não é para lavar a louça não. Peguei aqui um ride, mata insetos, uma pasta de dente para o Ezio, peguei essa daqui da Colgate. E peguei também para o Ezio um condicionador, peguei esse aqui da Palmolive, com cheirinho de maçã verde. Falei para vocês, né, que eu estava tentando começar a comprar produtos infantis para o Ezio, não de bebê, né? Então, consegui comprar aqui um condicionador que ele estava precisando, o condicionador dele acabou. Agora eu vou mostrar o que a gente comprou de geladeira. Aqui, cadê? Minha esposa comprou algumas coisas. Eu vou pôr aqui em cima da pita. Aqui minha esposa comprou mussarela, que estava com preço bom também, estava R$2,49 lá no mercado que ele foi. Aqui ele trouxe 300 gramas, aqui ele trouxe 200 gramas, se quer para ficar cedo. Ele comprou duas bandejas desse iogurte aqui, para ele e para o Ezio. Pegou dois da NET. Aí esse daqui foi eu que comprei lá no Carrefour, chambinho de chocolate que o Ezio gosta. Aqui eu peguei presunto e peguei um pouquinho de mortadela também. E aqui a gente comprou uma peça de filé mignon. A gente não costuma comprar filé mignon, mas estava na promoção nesse supermercado que meu esposo foi. Estava por R$39,90 o quilo hoje, gente. Então a gente decidiu aproveitar e comprar. Eu imaginei que isso aí ia ter peça grande. E aí ele pegou aqui uma peça de dois quilos e pouquinho e deu R$82,91. Aí eu vou cortar no meio para a gente fazer em duas porções ou até três. Eu vou tirar dessa cola para poder separar e já congelar separadinho. Já guardei todas as compras, já guardei a louça. Já até fiz uma jantinha para a gente, a gente vai jantar agora. Esse aqui é o frango, o peito de frango que eu vou fazer o fricassi amanhã. Já tivei do congelador. E agora... Ah, já dei raçãozinha para a minha pequena também. Ela está aqui comendo. E aí, gente, agora o que eu vou fazer? A gente vai jantar. Agora a gente vai jantar. O que a gente vai jantar, filho? Aliás, o que você já está jantando, né? De aburrinho e também de batata. Hambúrguer e batata, gente. Aqui eu fiz um hambúrguinho para ele. Para ele é só o hambúrguer, o pãozinho com maionese, um pouquinho de ketchup e batatinha palha e a batata frita. Aqui tem suquinho de laranja. Você gosta muito? Tem ketchup, tá? Se quiser ketchup, tem ketchup. Aí aqui tem a minha, o meu pãozinho com hambúrguer. Eu coloquei um queijinho zero lactose, claro, colenguinho. Hambúrguer, ketchup, mostarda, um pouquinho de cebola e a minha água. Deixa eu te ajudar, filho. Deixa eu te ajudar. Então você vai colocar demais. Também. Acabou? Estava gostoso? Sim. E o suco, vai tomar? Sim. Toma. Está tão menzinho, gente. Olha isso. Crescendo tão rápido. Eu vou te dizer criança, né? É muito bom ser criança, filho. Muito, muito bom. E é isso, meus amores. Muito, muito, muito obrigada por ter acompanhado aqui esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Que de alguma forma você tenha se identificado. Que de alguma forma eu tenha ditado alguma dica bacana. Enfim. Deixa muito joinha, tá? Gente, deixa bastante like e o comentário aqui abaixo. Para eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque faz tempo que eu não faço vlog. Porque não estava tendo muita interação nos vlogs que eu estava fazendo. Visualização um pouco. Enfim. Por isso que eu parei. E aí eu decidi fazer esse primeiro vlog do ano. Porque eu estava bem afim de fazer hoje mesmo. Então deixa like. Deixa o seu comentário. Se você gostou do canal, caiu de paraquedas por aqui e curtiu o canal. Dá uma percorrida nas playlists. Eu abordo sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que em um desses assuntos você vai se identificar. E se inscreve no canal. Beijo. Tchau, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto